O que é que você nunca deve molhar o pé de tomate? Tem gente falando que você nunca deve molhar o seu pé de tomate. Será que isso é verdade? Será que eu devo ou não devo molhar o meu pé de tomate? Por incrível que pareça, você tem que molhar o seu pé de tomate. Porque senão ele pode acabar enchendo de pragas aí. Mas Márcio, se eu molhar que ele vai encher de pragas. É isso que eu vou explicar nesse vídeo aqui agora. Primeiro lugar, por que as pessoas falam para você não molhar o seu pézinho de tomate? É devido ao ataque de oídio, de mídio. São fungos aí muito comuns aqui do nosso Brasilzão. E o pé de tomate é muito suscetível ao ataque desses fungos. Mas como é que você consegue contornar esse problema? Afinal, por que eu tenho que molhar aí as folhas do meu pé de tomate também? Existem outras pragas aí, como os ácaros, que eles detestam umidade. Se você nunca molhar o seu pé de tomate, você está favorecendo aí o ataque de ácaros nas suas plantas. Então eu vou passar aqui qual que é a forma correta de você prevenir o ataque dessas duas pragas aí principais e conseguir um ótimo desenvolvimento do seu pézinho de tomate aí. Então, bora lá! Olha, para a nossa receitinha eu vou colocar aqui, ó, 350 ml de água. Vou utilizar leite também. Eu não vou entrar no mérito aqui da qualidade do leite, ok? Se é de saquinho ou é de caixinha, tá? Mas você não deve utilizar leite em pó, porque o leite em pó pode ter açúcar, pode atrair formigas aí pra sua planta e detonar a sua planta, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, 50 ml de leite. Não repara a caixinha não, mas minhas meninas subiram em cima da caixa de leite. Olha só que festa! Então eu vou colocar aqui 50 ml de leite. Se você já usou essa dica aqui nas suas plantas, deixe nos comentários aqui pra gente os resultados, pois eu vou adorar saber, tá bom? Então você já pode misturar bem. Aí, ó, vou ficar com 400 ml, tá? E você já pode colocar no seu pulverizador aí. Márcio, por que o leite com água é tão importante aí pra evitar essas pragas e pra manter a saúde do meu tomateiro? No leite você vai encontrar bastante cálcio, magnésio, zinco, fósforo e potássio. E muitos desses nutrientes, eles vão ser aí importantes na adubação foliar da planta e vão criar um tipo de película protetora que vai ajudar muito o desenvolvimento do seu pezinho de tomate. Aqui você já pode dar aquela sacudida. Você vai colocar na posição spray, né? Bora pra aplicação! Esse é um pezinho que eu transplantei, que tava num vaso aí, ele nasceu sem querer. Por isso que ele tá com as folhinhas até meio feinhas, tá vendo? Mas ele não tem ataque de fungos não, nem o ídio, nem o mídio, tá vendo? Tem alguns frutinhos, esse frutinho aqui tá até sequinha. Eu já coli bastante tomatinhos aí, ok? Mas ele tá saudável. Então, pra aplicação, o que você vai fazer? Você vai pulverizar em todas as folhas do seu plezinho, ok? É muito importante você aplicar nessa parte inferior também, pra evitar que os fungos, né? Venham aí do solo pra parte superior. Sempre o melhor horário pra fazer essa aplicação é na parte da manhã. Porque até a parte da noite, né, tem uma chance aí muito grande de secar esse leite aqui e impedir a proliferação de fungos na sua planta. Nunca aplique isso aqui no período da noite. Por quê? Por mais que isso aqui seja um defensivo contra ataques de fungos, de acros e diversas outras pragas aí no seu pezinho de tomate, você tá favorecendo a proliferação de pragas também. Mas, Marcio, você não falou que ele protege? Ele protege, mas se ficar uma grande quantidade de horas a folha úmida, não tem água com leite que resolva o problema. Olha só como é que ele ficou todo pulverizado. Depois, pra finalizar, você vai dar pequenos toquinhos, ok? Pra tirar o excesso. Aqui até a parte da noite, ele vai ficar 100% saudável. Olha, é importante que você faça isso aqui no seu pezinho de tomate uma vez por semana, pra você ter melhores resultados aí. Lembrando que você pode guardar isso aqui na geladeira em torno aí de 5 dias, sem problema nenhum. E o ideal é que você pode utilizar isso aqui em qualquer planta. Você vai fazer uma adubação rica em cálcio nas suas plantas. Vai evitar aí o ataque de fungos, pois vai criar essa película protetora nas folhas e vai proteger contra outras praguinhas também. Gostou desse vídeo aqui? Já deixa aquele like pra mim, pois isso ajuda bastante o desenvolvimento do canal. Lembrando, pessoal, que se você quer receber um vídeo parecido como esse, clique no sininho e marque receber todas as notificações. Pois assim, toda vez que eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você vai poder conferir uma dica maravilhosa como essa aqui, que vai ajudar todas as suas plantinhas aí. Então, espero que vocês gostem. O canal do Catinha de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado, às 10 horas da manhã. Abração pra todos vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!